Vídeo mostra a verdade por que a Bia Miranda anda tão cansada e, na verdade, não é por causa do seu bebê recém-nascido. Quem aí se lembra quando a Bia fez um vídeo dizendo que estava muito cansada, porque está ali com o bebê recém-nascido amamentando o tempo inteiro, o neném mama o tempo inteiro, depende o tempo inteiro dela, ela disse que estava muito cansada, gente, que ela ia começar a não deixar o bebê recém-nascido dormir de dia para que a noite ele dormisse a noite inteira, e ela pudesse descansar. Ok, até aí tudo bem, e ela foi duramente criticada por conta disso, os internautas disseram que o bebê recém-nascido dorme mesmo, que ele precisa de dormir quando ele quer dormir, que, na verdade, quem precisava se adaptar à criança era a Bia e não o bebê a ela. Acontece, gente, que está viralizando novamente um vídeo, depois desse acontecimento aí da Bia com o seu bebê recém-nascido, um vídeo onde ela está discutindo com alguns amigos ali dela e do Boar, junto com o Boar também, de madrugada, gente, eles passaram a noite inteira jogando, e ela estava ali extremamente alterada porque tinha perdido no jogo, e estava ali cansada, obviamente, porque ficou a noite inteira acordada enquanto o seu bebê estava dormindo. E o público, os internautas, começaram a dizer que esse é o real motivo dela estar tão cansada, que ao invés dela ir dormir enquanto o seu bebê está dormindo, para descansar, ela está ali acordada jogando, perdendo o seu sono numa coisa fútil. E a pergunta que eu deixo para você no final desse vídeo é qual a sua opinião diante de toda essa treta envolvendo a Bia Miranda? O que você acha que ela deveria fazer nesse momento?